E aí meu povo, olha nós aqui de novo Veranópolis, Rio Grande do Sul Passando do lado, esse restaurante que a gente vai passar aqui do lado, gente, essa torre grande aqui, ó Que você vai ver agora aí, ó É o restaurante giratório, tá? É o restaurante giratório panorâmico, tá? Ele tem a vista, a vista aí pra Serra do Espigão, né? É o restaurante que gira ali pra você ter mais visibilidade na serra É o Mirante da Serra, né? Restaurante Mirante da Serra Fechou Fechou, fechou o sinal Chegando aqui em Veranópolis, Rio Grande do Sul Entrada de Veranópolis Veranópolis tem o título de Cidade da longevidade Muitas pessoas Já cruzaram a barreira dos 100 anos aí Tu sabe porquê que essas pessoas chegam tanto Passam dos 100 anos, né? Tu sabe porquê, né? Fala Porque elas não correm antes Por isso que elas passam dos 100 anos Essa região aqui tem umas águas termais Termais? Não sei Agora eu já não sei Porque logo aqui do lado tem águas... Águas... Como é que é? É prata? Não, é nova prata Nova prata É nova prata Mas lá tem o negócio de água É, deixa eu não sei Agora Acho que aqui as águas As águas boas que tem aqui São os vinhos, né? Aí, ó A região tem uva e vinho Acho que é o vinho Termas e longevidade Termas e longevidade Tem termas, então Tem termas, sim A Leila tá certa É Acho que é a taça de vinho Todo dia aqui Neste pessoal passar dos 100 anos São curtidos no vinho Todo dia uma taça de vinho Uma culinária estrogosa, né? Que é a região italiana Uma culinária italiana Então Uma vida tranquila Sem feitos, sem batalha Chegando aqui, olha No pórtico da cidade Terra da longevidade Longevidade Olha os veinha ali em cima Família toda ali Veranópolis Rio Grande do Sul BR-470 Olha que essa viagem passada E essa de agora A gente tá andando bastante Na 470 Bastante Olha o pessoal da Da velancia aí, ó Também é um carregado de velancia Vamos carregar a palha de arroz? Vamos Vamos lá pra roça Carregar a palha de arroz Essa região aqui A gente passa Nessa rodovia aqui A gente passa até Passa o fundo Bastante Cidadinha também Passa aqui Veranópolis Nova Prata Passando Nova Passando Casca Maral Bastante lugar Sociedade dos motoristas De Veranópolis É Posto, sim A gente já ficou várias vezes Sim Já tem vídeo no canal Desse posto aí Então é isso aí, gente Saindo da cidade De Veranópolis Próxima cidade Nova Prata Que a gente passa Do ladinho Chegando, minha gente Próxima cidade De Nova Prata É Mais uma cidade Aqui No interior Gaúcho Região de uva e vinho Termas da longevidade Aqui também tem Primeira entrada aqui Vai pra Nova Prata Valeu o portal De entrada Cal Bonito Olha ali O portal Casca Choeira Nova Prata Capital Nacional Do Basalto Olha que bonito Aí, ó Basalto, gente É essas pedras aí Que Tá enfeitado ali Nesse portal aí Né Nessa região aqui Tem muitas Muitas montanhas Basalto Capital Nacional Do Basalto Pedras que servem pra Fazer calçada Puro Até mesmo Casa Institui o tijolo Né Bem cortadinho Bora fazer a entrega aí Nova Prata Nossa Ou chega de manhã Cedinho Ou na hora de meio dia Vai e começa a colocar a cone Quando o pessoal sai pro almoço Pra conseguir uma vaga É complicado Pelo menos Era o local Que a gente fazia Aí a gente Deixa o caminhão Umas duas quadras Do local Né Isso Tem um ponto Que a gente para lá E fica esperando Aí eu fico no caminhão A Leila fica lá Esperando pra colocar Os cores Os cores Que o pessoal da loja Sede os cores Pra gente colocar A gente vai guardando vaga E olha que pra Guardar vaga Pra esse caminhão Aqui tem que ter Pelo menos Mais cinco vagas De automóvel É porque Precisamos Quatro vagas Mais uma Pra conseguir manobrar É isso O caminhão tem Faltou de quatorze metros Precisa de muita vaga E tinha um dia Que a gente estava esperando O pessoal sair pro almoço E tinha um carro E não saia E não saia Dali a pouco A pessoa ia sair pro almoço Mas não ia de carro Percebeu o que a gente Estava fazendo Não, eu vou tirar O carro daqui Pode ficar à vontade E tirou E colocou em outro local É bom Quando a gente Encontra pessoas assim É bom Porque tem pessoas Que dizem Ah, eu coloquei aqui Não vou tirar Eu posso deixar o carro aqui Aí você não tem o que dizer Uma vez, gente A gente parou no lugar Lá em Joaçaba Isso Estacionei o caminhão lá Só que era um lugar Bem complicado A gente chegou cedinho E colocou o caminhão Mas é um local Que estaciona muito carro ali É muitas lojinhas, né? É E depois que começarem Estacionar um carro Dependendo do horário Tu não consegue mais sair Porque É carro do lado do outro E você tem que fazer Uma Uma curva esquerda É que é Tem o posto E essas lojas São Atrás do posto É uma rua Atrás do posto Assim Que faz uma curva Isso Só circulando o posto Então às vezes Você não consegue sair, gente Aí eu sei Que a gente parou ali Conseguimos fazer A entrega bem cedo Na hora que a gente Estava saindo Parou o cara Com uma caminhonete Estacionou o cara Mais que um monte De outros lugares, né? Ele estacionou a caminhonete Bem no lugar Que a gente Não ia conseguir sair Né? Aí eu falei Leila Ele tá parando o carro ali Vai lá Pede pra ele Se dá pra ele estacionar Na outra vaga Ou esperar um pouco Só a gente sair Enquanto eu faço o ar aqui A gente sai Aí a Leila foi lá Conversar com ele Águas pernais 14 quilômetros É A Leila foi lá Conversar com ele Aí ele disse Que não iria sair Ele pegou e falou assim Não, eu vou estacionar aqui E não vou sair daqui Tá? Ah, mas o rapaz Quer Quer tirar o caminhão ali Só tirar o caminhão Daí o senhor já pode Colocar aí de volta Não, não Cheguei aqui agora E não vou sair Aí a Leila Voltou pro caminhão Pra Ele disse que não vai sair Não quer sair De jeito nenhum Falei o quê? É, ele falou que não vai sair Não quer sair E não teria como Gente A gente tirar o caminhão Sem ele tirar aquela caminhão Sem contar O seguinte Se ele ficasse ali Se ele ficasse ali uns 10 minutos Ou 15 minutos mais Aí as outras vagas Iam encher de gente Aí que eu não saia mesmo Aí a Leila veio falando isso Isso era no sábado de manhã, né? Sábado de manhã Aí a Leila veio falando isso pra mim Aí eu peguei e falei assim Ah, ele falou isso Aí ele falou Não deixa comigo Deixei o caminhão ligado Fazendo ar Fazendo vento, né? Aí eu Fui lá e conversei com ele Ó, moço Dá licença Por gentileza Teria como se eu puxar o seu carro Só um pouquinho mais pra trás Ou colocar ele Outra entrada de Nova Prata Ou colocar ele Na outra vaga Que tem ali na frente Porque eu tô de saída O seu carro aqui Eu não consigo sair Pensa num cara grosso Olha Vou dizer uma coisa Esse aí pediu pra ser grosso Entrou na fila duas vezes Não Eu não vou tirar o meu carro daqui É 50 ali Eu não vou mais pra trás E também não vou Colocar em outra vaga Falei pra ele Positivo Sem problema nenhum Pode É sossegado Fica com o teu carro aí Tá? Olha Eu só vou lhe dizer uma coisa, tá? Só fica sossegado, tá? É... Eu vou tentar sair Mas Meu caminhão tem seguro, tá? Fica tranquilo Não tem problema não Se amassar uma porta Quebrar um retrovisor Amassar a lateral do teu carro Não tem problema não, tá? Meu caminhão tem seguro Voltei pro caminhão O caminhão tava ligado Fizem-lhe o pé pra engatar uma marcha Quando eu olhei Cadê o carro do cara? Ele saiu rapidinho, gente Ele saiu que foi que nem tiro Gente, ele precisava chegar a esse ponto Precisava, né? Era só ele sair pra você Passar Tirar o caminhão E daí ele colocava na vaga Se ele desse uma rézinha Um metro e meio Dois metros pra trás É, é pra trás Né? É É, é pra frente Desse uma rézinha Um pouquinho Né? Que ele desse Dois metros Dois metros e meio Aí não tinha como Já saía Né? Não tinha porquê Então é isso que acontece Ao passo que essa outra mulher ali Estava saindo pra almoçar Viu a gente ali na dificuldade Ah, não tem outra Foi lá, pegou a chave Tirou o carro Botou o carro em outro lugar Sem mesmo Que a gente pedisse Pra ela tirar Ela fez isso Por isso que eu digo Conversando se entende, né? E quando Quando a conversa Você não consegue Se entender com a pessoa Não tem problema Conversa mais Mais a fundo, né? Faz uma conversa mais Mais direta Beleza? Então é assim que funciona Saindo de Nova Prata Encerrando mais um vídeo E agora vamos deixar você aí Tranquilo, sossegado Até o próximo capítulo Da novela da vida real Grande abraço